Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, seguindo a nossa saga de penteados inspirados em personagens de Divertidamente. No primeiro episódio, nós tivemos o penteado inspirado na Alegria, que ficou super lindo, e hoje não podia ser diferente, né? O sentimento que é o oposto, a tristeza. Vamos fazer um penteado inspirado nela também. Como sempre, eu sempre começo desembaraçando bem o cabelo da Manu, né? Porque cabelo cacheado embola muito, então eu desembaraço bem ele. E pra esse penteado, a gente vai começar dividindo no meio. Vocês sempre ficam chocadas que a divisão no meio sai sempre certinha, mas é porque o cabelo da Manu já é meio marcadinho nessa parte aí do meio. Então a maioria das vezes já vai certinho de cara. Aí eu passo um creminho pra ajudar a fixar essa divisão que eu fiz, porque o cabelo dela é fininho ainda. Depois, é só fazer uma linha na diagonal aqui na frente. Nós vamos fazer como se fosse um triângulo, tendo como base essa linha que tá no meio, né? Então eu vou fazer uma linha aqui na diagonal pra um lado, e uma linha na diagonal, tentando ser mais ou menos parecida, né? Pro outro lado também, e vai formar esse triângulo aqui na frente. E aí nós vamos prender esse primeiro triângulozinho. Vocês podem ver que o cabelo da Manu tem bastante cabelinho na escena, né? Bastante baby hair. Então essa parte é um pouquinho difícil, mas é só ir penteando que dá certo. E com essa primeira mechinha presa, nós vamos seguir de qualquer um dos lados. Você vai seguir fazendo uma linha como se fosse paralela. Isso é, mais uma linha na diagonal. O tamanho vai depender da quantidade de cabelo que a sua filha tem. E o que nós vamos fazer? Pegar esse triângulo que nós dividimos inicialmente, e dividir em duas mechinhas, ó. Um dos lados eu já vou prender aqui com essa outra mecha que eu dividi. Eu vou prender junto. Como a personagem era tristeza, eu fui usando elásticozinho azul. Pode parecer que é preto, mas ele é azul escuro. Aí eu fui intercalando azul escuro com azul mais clarinho, ó. E aí eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Vou fazer uma divisão com uma linha mais ou menos paralela. E prender junto com a outra mechinha do triângulo que tá solta aqui. Feito isso, nós vamos prosseguir mais ou menos nesse estilo. Vou fazer mais uma linha na diagonal, seguindo mais ou menos o mesmo tamanho da outra mecha que eu separei. Prender o restante atrás pra não me atrapalhar. E aí eu vou unir essa outra mecha que eu acabei de separar com aquelas outras mechas que já estão aqui na frente, né? Com a primeira e a segunda mechas que já estão juntas. Eu acho que eu tô falando muita mecha e isso tá embolando. Mas olhando dá pra entender mais ou menos o que que eu fiz, né? Depois eu fiz a mesma coisa do outro lado. E eu prefiro ir fazendo assim, gente. Um lado e o outro intercalando. Porque aí eu consigo fazer os dois lados parecidos. Quando eu faço primeiro tudo de um lado e depois tudo do outro, geralmente fica muito diferente um lado do outro. Então por isso que eu vou fazendo assim aos poucos. Você pode fazer esse mesmo processo até o final do cabelo, se quiser. E finalizar, por exemplo, no rabo de cavalo. Mas eu só quero deixar na metade do cabelo, porque eu quero uma parte dele solta. Então eu vou fazer mais uma divisão. Dessa vez eu não vou fazer a linha na diagonal, não. Vou fazer como se fosse assim, retinha, sabe? Como se fosse de uma chiquinha. Aqui separadinha assim, pra poder finalizar. Aí eu fiz a mesma coisa. Prendi essa última mecha unindo com as outras mechas que já estavam aqui presas. E agora eu vou dar uma dica que é opcional, mas que dá um efeito muito legal. Eu vou seguir intercalando as cores do mesmo jeitinho que eu tava fazendo. Dessa vez eu não vou unir com mais nenhuma mecha, não. Eu só vou intercalando, ó. De espaços em espaços. Eu pego um elásticozinho e como se fosse que prendo, né? Isso dá um efeito muito bonitinho. Mas poderia ser, por exemplo, uma trancinha também. Ou até mesmo só a mecha assim solta também fica muito bonitinho. Só que eu gosto desse efeito que dá... Vai ficando mais colorido, mais divertido. Aí eu fiz a mesma coisa dos dois lados. E agora sim eu vou unir essa mecha aqui atrás, né? Essas duas mechas aqui eu vou transformar em uma só. Como eu disse, isso é opcional. Você pode, por exemplo, deixar as duas soltas e colocar dois lacinhos. Um de cada lado também fica super lindo. Mas eu queria um penteado de um laço só. Aí eu uni aqui com um elásticozinho preto. Porque aí não aparece no cabelo da Manu. Mas você também pode usar elástico transparente. Esses elásticos ajudam muito em alguns penteados. É uma dica que eu deixo pra vocês. Não comprem só elásticos coloridos. Comprem de cores neutras que tem penteados que pede. Agora eu vou ajeitar aqui toda a parte de trás, né? Que eu quis deixar solta. Então eu vou fazer a finalização que eu costumo fazer no cabelo da Manu. Que por enquanto eu tenho feito dedoliz, sabe? Mas você pode fazer a finalização que você preferir. Eu venho fazendo assim. Que fica bem arrumadinho. E pra finalizar o nosso lacinho da tristeza. Gente, esse lacinho é muito bonitinho. Eu achei muito assim... A cara da tristeza mesmo, sabe? Muito fofo. E esse foi o resultado do penteado. Ele ficou muito romântico. Muito princesinha. E olha, eu vou dizer. O personagem até pode ser tristeza. Mas esse penteado tá longe de estar triste. Ele tá muito, muito lindo. Ah, gente. Fala sério. De triste esse penteado não tem nada, né? Ficou muito fofinho. Muito lindo. Eu gostei bastante. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Qual é a próxima emoção que vocês querem que eu traga por aqui. Eu quero trazer todas. E não pode faltar nenhuma. Mas eu quero saber qual vocês querem primeiro. E não esquece. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Isso me ajuda muito a crescer o canal. A mais pessoas verem os nossos vídeos. Se inscreve aqui e ativa o sininho. Pra você ver quando eu postar os outros penteados também. E pra fazer parte da nossa família que tá crescendo a cada dia. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um super beijo. Tchau.